Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje nós vamos aprender o passo a passo deste centro de mesa, ele é muito fácil de fazer e bem econômico. Ele ficou medindo 38 centímetros de diâmetro e eu trabalhei ele com a linha Anne. Eu espero aí que vocês gostem da aula, se gostar já deixe seu joinha e compartilhe os nossos trabalhos. E pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, pra que todas as vezes que a gente postar um vídeo novo você seja notificado e venha aí acompanhar os nossos trabalhos. Meninas, esse centro de mesa ele ficou muito lindo. Tem esse detalhe aqui, olha, do piquinho aqui do acabamento, a nossa última carreira e ele ficou com 19 carreiras, tá? Então, olha que perfeição que ficou esse centro de mesa. Essa é uma cor muito linda, ela é assim uma cor mais pra caramelo. E olha que perfeição. Eu espero aí que vocês gostem. Se você também quiser aí trabalhar com a linha de polipropileno, meninas, pode ficar à vontade, tá? Pra estar trabalhando essa peça, porque vai ficar ótimo também no fio de polipropileno. E também em outras linhas aí que você quer trabalhar. Até no fio 3 ou 4 também. No 4, tá? E no 3, dependendo aí o tex do fio for maior, ele vai ficar bem mais maior, tá bom? Então, vamos lá pro nosso passo a passo de hoje, dessa peça linda que eu trouxe aqui pra vocês. Pra nós trabalhar aqui a nossa videoaula de hoje, eu vou usar aqui a linha Anne da Círculo. Este novelo contém 500 metros, ele é 100% algodão e ele é algodão mercerizado, cores firme, tá? E esta cor é a 4131, é a Dark Shedar. É uma cor, sim, ele é quase a cor de um caramelo, uma cor muito linda. A agulha recomendada é a 1,75, porém eu vou trabalhar aí com a minha agulha de 2 milímetros e o tex desse fio é a 2,95. Vou também aqui, ó, de usar a minha agulha de 2 milímetros, ela é da Soft, da Círculo. E também aqui vou usar essa tesourinha aqui pra mim estar cortando o meu fio pra mim fazer o arremate, tá bom? Então, era isso e vamos lá pro passo a passo de hoje. Eu vou começar aqui pegando a minha linha, fazendo a laçada inicial e vou estar aqui fazendo sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Feitas as sete correntinhas, vamos voltar aqui na primeira corrente. Inserir a agulha dentro e fechar com ponto baixíssimo. Fizemos aqui, olha, um círculo bem pequeno. Aqui dentro desse círculo nós vamos fechar ele e trabalhar ele todo com ponto alto. Então, eu vou subir aqui as três correntinhas, que é o primeiro ponto alto. Essa ponta tá de linha que sobrou, eu já vou estar arrematando, escondendo ela por entre os fios. Vou aqui, ó, trabalhando ponto alto dentro desse círculo até totalizar aqui um total de dezesseis pontos altos, contando com essas três correntinhas, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui os meus dezesseis pontos altos e já eu volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, eu voltei aqui, olha, com os dezesseis pontos altos trabalhados. E eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui, ó, na terceira correntinha que nós iniciamos. Agora, vamos iniciar a nossa volta de número dois, que vai ser trabalhados dessa forma. Subi as três correntinhas, que é o primeiro ponto alto, vou voltar, ó, bem dentro da correntinha, bem dentro onde nós fechamos aqui, ó, que é com ponto baixíssimo, né? E vou fazer mais dois pontos altos no mesmo lugar. Pronto, eu fiz aqui três pontos altos em cima do primeiro ponto. Pronto, agora, vou fazer duas correntinhas de separação, vou vir aqui, ó, pulo o próximo ponto e no próximo ponto eu vou fazer também três pontos altos no mesmo ponto de base. Fiz aqui os três pontos. Fazer as duas correntinhas de separação, vou pular um ponto alto e no próximo, novamente, três pontos altos no mesmo ponto. Duas correntinhas, pulo um ponto e no próximo, novamente, aqui, os três pontos altos no mesmo ponto de base. Pronto, meninas, então, é assim, tá? Que nós vamos trabalhar esta nossa volta de número dois. Vou trabalhar, quando chegar aqui no final, eu volto com vocês, fechando aqui, ó, com ponto baixíssimo na terceira correntinha que nós iniciamos. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa segunda volta já finalizada. Fechei aqui com o ponto baixíssimo na terceira correntinha e nós vamos iniciar agora a nossa volta de número três, que vai ser trabalhado da seguinte forma. Vamos subir três correntinhas e vim aqui no próximo ponto à frente fazer um ponto alto. E nesse último ponto aqui, ó, no terceiro ponto, nós vamos fazer dois pontos altos. Então, aqui, tá? Nesses grupos que nós temos aqui na base de três pontos altos, nós vamos ficar com quatro aqui nessa nossa carreira, tá? De número três. Fiquei aqui com quatro, tá? Contando aqui, ó, com as três correntinhas. Vou fazer novamente duas correntinhas, voltar, olha, no grupo de três pontos altos, vamos ir trabalhando um ponto no primeiro e um ponto no segundo. E no terceiro, vamos fazer dois pontos altos. Vamos totalizar aqui quatro pontos altos, ok? Então, meninas, é muito fácil de fazer, tá? Vocês trabalhem aqui, ó, nesta sequência por toda a volta, tá bom? Trabalhando quatro pontos altos em cima desses grupos aqui de três pontos altos e separando por duas correntinhas. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa volta de número três já finalizada. Fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E agora, nós vamos iniciar a nossa volta de número quatro, subindo as três correntinhas. E agora, aqui, nós temos que ficar com cinco pontos altos. Então, vou aqui no primeiro, no segundo ponto, fazer um ponto alto, no terceiro, um ponto alto, no quarto, dois pontos altos. Então, em todos os grupos, tá? De quatro pontos altos, nós vamos ficar com cinco pontos altos. Agora, eu vou separar com três correntinhas. Vou novamente pro segundo grupo, fazer um ponto alto no primeiro, um ponto no segundo, um no terceiro, e no quarto, dois pontos altos. E fazendo três correntinhas de separação. Então, é assim, tá, meninas? Que nós vamos trabalhar essa nossa volta de número quatro. Nós vamos ficar pra esses grupos aqui, ó, de quatro pontos altos, nós vamos ficar com cinco pontos altos, ok? Trabalha de vocês aí, que já eu volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, eu voltei aqui já com a nossa carreira de número quatro, já finalizada. Fechei aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E agora, nós vamos iniciar aí a nossa carreira de número cinco. Subindo as três correntinhas, que já é o nosso primeiro ponto. E agora, nesses grupos aqui que nós temos de cinco pontos altos, nós vamos ficar com seis pontos altos. Então, eu vou no ponto à frente, vou fazer um ponto, e vamos ir trabalhando um ponto alto pra cada ponto alto. Cheguei aqui no último, aqui nós vamos acrescentar um ponto. Então, nós vamos ficar com dois pontos altos no último ponto alto. Olha, desta forma aqui, tá bom? E em todos, meninas, nós vamos trabalhar desta forma, tá? Sempre acrescentando um ponto alto. E vamos separar com as três correntinhas. Pronto, olha, ficamos nós também com seis pontos altos, sempre fazendo um ponto alto, tá bom? No último ponto. Então, pessoal, é assim que nós vamos trabalhar esta nossa volta de número cinco. Vocês trabalham aqui, ó, seguindo esta sequência por toda a volta. Quando chegar aqui no final, volto com vocês pra nós continuar. Pronto, pessoal, voltei aqui, já com a nossa volta tá de número cinco já finalizada. Vamos iniciar agora a nossa volta de número seis. E a nossa volta de número seis, nós vamos aqui, ó, nesses grupos, tá? De cinco pontos altos, de seis pontos altos, tá? Aquela hora eu tinha falado com três correntinhas, né? Que nós separamos. Então, nós vamos continuar trabalhando desta forma aqui que eu vou fazer aqui junto com vocês, tá bom? E vai ser trabalhar desta forma aqui, tá? Então, nós ficamos com seis pontos altos, tá? Eu tinha falado que era cinco, mas é seis. Então, vamos lá. Aqui, nós vamos ficar agora com grupos, tá? De quatro pontos altos em cima desses seis pontos altos. Nós vamos sempre acrescentar, tá? Um ponto alto. Então, vamos lá. Vou subir as três correntinhas e vou aqui no segundo ponto alto, vou fazer um ponto, olha, no mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. E nesse terceiro ponto, vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com quatro pontos altos. Assim que fizer esses quatro pontos, nós vamos fazer uma correntinha, vem aqui nesse quarto ponto alto, tá? No ponto alto à frente, do lado, vamos fazer um ponto alto. Vamos nesse ponto alto do lado à frente, né? Vamos acrescentar, ficando com dois pontos. E nesse último ponto, um ponto alto. Então, pessoal, é assim que vamos ficar. Tá bom? Olha, quatro pontos, sempre vamos acrescentar um ponto alto, uma correntinha e mais quatro pontos altos. E vamos aqui separar com três correntinhas, tá? Vamos continuar com as três correntinhas. Cheguei aqui no grupo de seis pontos, vamos trabalhar o mesmo que trabalhamos aqui. Então, eu vou aqui no primeiro ponto, fazer um ponto alto. Vou aqui no segundo ponto, vou fazer dois pontos altos. E vou aqui no ponto, no terceiro ponto, fazer apenas um ponto. Então, aqui fiquei com os quatro pontos em cima desses três pontos. Vamos separar com uma correntinha. Vamos para o próximo ponto, fazer um ponto alto. No próximo ponto, dois pontos. Vamos acrescentar, tá bom? Um ponto. E no último ponto, apenas um ponto alto. Então, aqui eu fiquei novamente com os grupos de quatro pontos altos. E vamos sempre fazer aqui três correntinhas de separação. Tá bom? Então, meninas, vocês seguem nesta sequência por toda a volta, tá bom? Quando chegar aqui no final, volto com vocês. Pronto, pessoal. Voltei aqui, olha, com a nossa volta, tá? De número seis, já finalizada. Vou iniciar aqui a nossa volta, tá? De número sete. E agora, nesses grupos aqui, ó, que nós fizemos de quatro pontos altos, nós vamos ficar com cinco. E nós vamos separar agora com duas correntinhas. Então, vamos lá. Eu vou subir as três correntinhas, que já é o primeiro ponto. E vou para o ponto alto à frente. Vou fazer um ponto alto. E no ponto, no terceiro ponto, acrescentar um ponto, tá? Então, vamos ficar com dois pontos altos. E um ponto alto nesse último ponto, que é o quarto ponto. Então, aqui eu já fiquei com quatro pontos altos. Cinco, perdão. Com cinco pontos altos. Agora, vamos separar com duas correntinhas. Vou para o próximo ponto, à frente. Um ponto. No próximo, apenas um ponto. No próximo ponto e terceiro ponto, vamos acrescentar um ponto. Vamos ficar com dois. E no último ponto, que é o quarto ponto, vamos ficar com um ponto. Então, vai ficar desta forma aqui, olha. Por toda a nossa volta. E vou agora separar com uma, duas, três correntinhas. E vou aqui, ó. Novamente, vamos fazer o mesmo que nós fizemos aqui. Um ponto. Um, dois, dois. Pronto, pessoal, olha. Voltei aqui, olha, tá vendo? Nós ficamos com os grupos de cinco pontos altos, tá? Vamos fazer um aumento, tá? Pra cada grupo. E separamos aqui, olha, de um grupo ao outro, onde nós tínhamos aquela uma correntinha, ficamos com duas. E aqui na separação das correntinhas, tá? Que nós tínhamos três, continuamos com as três correntinhas. Então, é assim que nós vamos trabalhar por toda a nossa volta. Segue essa sequência, pra chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui já com a volta de número sete, já finalizada. Vamos iniciar agora a nossa volta de número oito. E a nossa volta agora de número oito, aonde nós temos aqui esses cinco pontos altos aqui, olha. Esses grupos, tá? De cinco pontos, nós vamos ficar com seis pontos altos. Nós vamos continuar aqui com as duas correntinhas e com as três correntinhas, tá bom? A única diferença vai ser o aumento aqui de um ponto alto nesses grupos. Então, vamos lá. Eu vou subir as três correntinhas, que já é o primeiro ponto. Já vou para o ponto alto à frente fazer um ponto. Vou para o terceiro ponto, fazer um ponto. No quarto ponto, vou fazer dois pontos altos. Então, vou acrescentar um ponto. E um ponto alto aqui no quinto ponto. Então, aqui agora, olha, nós ficamos com seis pontos altos. Vamos continuar com as duas correntinhas. Vou para o próximo ponto, fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. No próximo, apenas um. E no último ponto, apenas um. Então, aqui também nós ficamos com seis pontos. Vou continuar aqui, olha, com as três correntinhas. Voltamos aqui nos pontos e vamos fazer os seis pontos. E aí E aí E aí Pronto, olha meninas, está aqui, ó. Desta forma aqui que nós vamos trabalhar por toda a volta, tá bom? Vocês trabalham de vocês aí nesta sequência, tá bom? Por toda a volta. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês pra nós continuar aí o nosso trabalho. Pronto, pessoal, voltei aqui já com a nossa volta de número oito já finalizada. E agora, nós vamos iniciar a nossa volta, tá, de número nove. A nossa volta de número nove vai ser trabalhada desta forma aqui. Aqui nesses grupos, tá, de seis pontos altos, nós vamos ter um aumento. Então, nós vamos ficar pra cada grupo de seis pontos altos, nós vamos ficar com sete. E aqui, nós vamos continuar mantendo as duas correntinhas. E de separação, também vamos manter as três correntinhas. Então, vamos lá. Eu vou subir aqui as três correntinhas, que é o primeiro ponto. E vou para o ponto alto à frente fazer um ponto. No próximo ponto, um ponto alto. E aqui, ó, nesse quarto ponto, vamos ter um aumento, vamos acrescentar um ponto alto. E no próximo ponto, apenas um ponto, e no último ponto, apenas um ponto. Então, aqui, olha, nós ficamos com os sete pontos altos. Vamos manter as duas correntinhas e voltar aqui pros seis pontos. Vamos fazer um ponto no primeiro, um no segundo, um no terceiro, e no quarto ponto. Vamos acrescentar mais um ponto alto, então, vamos ficar com dois. No quinto, apenas um ponto. E no sexto, apenas um ponto. Então, vai ficando assim, olha, tá bom? Dos grupos de seis pontos, vamos ficar com sete. Vamos manter aqui, novamente, tá? As três correntinhas. E chegar aqui nos pontos, vamos continuar fazendo os sete pontos. Fiz aqui nos sete pontos, duas correntinhas. Vamos, novamente, fazer o grupo de sete pontos. Pronto, olha, pessoal, então, aqui está já o início de nossa carreira. Vocês seguem nesta sequência, e quando chegar aqui no final, volto com vocês, tá bom? Super fácil de fazer, apenas vamos ter o aumento aqui nesses grupos de seis pontos altos, que nós vamos ficar com sete, e vamos manter as duas e as três correntinhas, ok? Pronto, pessoal, eu voltei aqui com a nossa volta de número nove, já finalizada. E vamos dar início aqui, subindo as três correntinhas. E agora, nós vamos, tá, manter, tá bom? Esses sete pontos altos. E nós vamos ir trabalhando desta forma aqui, ó. Trabalhando um ponto pra cada ponto. Perdão, meninas, tá? Depois de fechar aqui com o ponto baixíssimo, tá bom? Então, vamos caminhar aqui, ó, com o ponto baixo para o segundo ponto alto. Me desculpe, tá? Então, nós não vamos já subir aqui no primeiro ponto, tá? Vamos ir com o ponto baixíssimo para o segundo ponto. E aqui, vamos subir, tá? As três correntinhas. E vamos ir trabalhando um ponto alto pra cada ponto. Pronto, olha aqui, então, ó, deixei livre aqui o primeiro ponto. Então, nós ficamos aqui com seis pontos altos. E já vou aqui, ó, nesse espaço aqui, ó, de duas correntinhas. Aqui também vamos fazer dois pontos altos nesse intervalo de duas correntinhas. E cheguei aqui nos pontos altos, nós vamos ir trabalhando ponto pra cada ponto. Até chegar ali no penúltimo ponto alto, tá? O último ponto também nós vamos deixar ele livre, sem trabalhar, tá bom? Então, olha, cheguei aqui no penúltimo ponto. Vamos deixar também o último ponto. Então, aqui nós vamos ficar com três, seis, nove, doze, três, quatorze pontos altos, tá bom? E aqui, agora, de separação, nós vamos fazer cinco correntinhas. Perdão, três correntinhas. E vou vir aqui, ó, nessas três correntes, vou fazer um ponto alto. Novamente, três correntinhas e vamos pular o primeiro. A partir do segundo ponto, vamos ir trabalhando um ponto alto pra cada ponto. Quando chegar nesse intervalo de duas correntinhas, nós vamos preencher ele com dois pontos altos. No total, nós vamos ficar com quatorze pontos altos. Então, vamos fazer um ponto alto pra cada ponto. Pronto, pessoal, olha, só iniciei aqui, tá? Pra mostrar pra vocês. Então, é assim, tá? Que nós vamos trabalhar essa nossa volta, tá? Vocês trabalham de vocês aí nessa sequência por toda a volta, até chegar aqui no final. Chegando aqui, eu já volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui já a nossa volta de número dez, já finalizada. Vamos iniciar nossa volta de número onze. Fechei aqui com ponto baixíssimo, na terceira correntinha. E agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo para esse terceiro ponto alto aqui à frente. Porque agora, tá? Nós vamos deixar dois pontos altos, tá? Aqui no início, sem trabalhar. E dois pontos altos também no final. Então, vamos lá. Eu vou subir as três correntinhas, que é o primeiro ponto. E vou ir trabalhando um ponto alto pra cada ponto. Até chegar ali, ó. Deixando, quando chegar no finalzinho, nós vamos também deixar, tá? Dois pontos altos sem trabalhar. Vamos ir, ó, trabalhando um ponto pra cada ponto. Cheguei aqui, ó, vamos trabalhar até esse ponto alto. Então, aqui, ó, deixei dois sem trabalhar, tá? No início e dois no final. Então, aqui, nós vamos ficar com três, seis, nove, dez pontos altos, tá? Em cima desses quatorze que nós tínhamos. Aqui, agora, eu vou trabalhar dessa forma aqui. Eu vou aqui fazer três correntinhas, uma, duas, três. Eu vou aqui, nesse intervalo, olha, de três correntinhas, aqui eu vou fazer um ponto alto. E agora, aqui também, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou nesse próximo intervalo, vou fazer também um ponto alto. Três correntinhas, chegamos aqui naqueles quatorze pontos altos. Então, eu vou aqui, ó, um, dois, vou pular dois pontos. A partir do terceiro, nós vamos ir trabalhando ponto alto pra cada ponto. Até completar aqui os dez pontos, tá? Quando chegar aqui, em todos eles, onde nós temos esses quatorze pontos, nós vamos deixar os dois primeiros e os dois últimos sem trabalhar. Então, nós vamos ficar com dez pontos altos, tá bom? Então, super fácil, tá, meninas? Esse centrinho de mesa de fazer. Fácil, fácil, fácil. Olha, aqui vai ser trabalhar dessa forma por toda a volta. Cheguei aqui, ó, nesses pontos altos. Então, nós vamos ficar com dois pontos separados por três correntinhas, ok? Então, vocês trabalham de vocês aí, olha, nessa sequência por toda a volta. Quando chegar aqui no final, volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui já com a nossa volta de número onze já finalizada. Vamos iniciar agora a nossa volta, tá, de número doze. Vou caminhar aqui com ponto baixíssimo até aqui, ó, no terceiro ponto alto. Cheguei aqui no terceiro ponto, com ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir três correntinhas e vou vir trabalhando um ponto alto. No total aqui, nós vamos ficar com seis pontos altos, tá? Pronto, trabalhei seis pontos altos. Aqui, ó, ficou dois pontos altos no início e dois no final sem trabalhar. Agora, aqui, nós vamos trabalhar, olha, nós ficamos com dois pontos separados com três correntinhas. Aqui, agora, nós vamos ficar com três pontos altos separados por correntinhas. Aqui, tá, depois desses seis pontos, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? E vou aqui, ó, nesse primeiro intervalo, vou fazer um ponto alto. Agora, aqui, vamos fazer três correntinhas. Fiz três correntinhas, vou nesse intervalo fazer um ponto alto. Também, vamos fazer as três correntinhas no próximo intervalo, um ponto alto. Agora, aqui, que vamos trabalhar os seis pontos, vamos fazer quatro correntinhas. Vou pular os dois primeiros pontos. A partir do terceiro, nós vamos ir trabalhando ponto alto pra cada ponto, até completar aqui seis pontos altos. Completei aqui, ó, seis pontos altos. Agora, aqui, vamos fazer as quatro correntinhas. Vou nesse intervalo fazer um ponto alto. Agora, vamos fazer três correntinhas apenas, próximo intervalo, um ponto alto. Três correntinhas, próximo intervalo, um ponto alto. Agora, vamos fazer quatro correntinhas. E vamos aqui, ó, pulo o primeiro, o segundo, a partir do terceiro, vamos trabalhar aqui os seis pontos altos. Então, pessoal, é dessa forma aqui, tá? Nesta sequência que vocês irão trabalhar toda essa nossa volta de número doze. Vocês trabalham de vocês aí, tá bom? Seguindo essa sequência. Não esquecendo, tá? Que aqui, ó, depois e antes daqueles seis pontos, vamos ficar com quatro correntinhas. E aqui, ó, entre os pontos altos, apenas três, tá bom? Tá um trabalho de vocês aí. Vamos chegar aqui, ó, no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa volta de número doze já finalizada. Vamos iniciar agora a nossa volta de número catorze. Que vai ser trabalhar desta forma. Aqui onde nós temos esses grupos, tá? De seis pontos altos, nós vamos ficar com... Quatro pontos. Eu vou caminhar com o ponto baixíssimo aqui para o segundo ponto alto. Que agora nós vamos deixar apenas um ponto aqui no início e um ponto aqui no final, tá? E vou subir aqui três correntinhas. Vou vir no próximo ponto, fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, aqui, agora, vou ficar com quatro pontos. Vou fazer agora minhas quatro correntinhas de separação. E aqui agora, onde nós temos esses pontos altos, vamos trabalhar desta forma. Perdão, menina. São três correntinhas, tá? Me desculpe. E vou nesse ponto alto aqui, e eu vou fazer mais um ponto alto nesse primeiro espaço. Novamente, eu vou fazer aqui três correntinhas. E vou nesse segundo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto. Agora, aqui, eu vou fazer apenas dois pontos. E vou aqui, ó. Em cima desse ponto alto aqui, eu vou fazer cinco pontos altos. Em cima dele. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Pronto, olha. Fiz aqui os meus cinco pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Vou nesse espaço à frente, vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. Nesse espaço à frente, mais um ponto alto. Três correntinhas. Cheguei aqui nos seis pontos altos, vamos pular o primeiro. A partir do segundo, vamos fazer um ponto alto. Um ponto alto no próximo. Um ponto alto no próximo. E no próximo, também, um ponto alto. Então, aqui, nós ficamos com quatro pontos altos. Lembrando, olha, que deixamos sempre, ó. Deixa sempre um no primeiro e um aqui no último, sem trabalhar. Vamos, agora, fazer as três correntinhas de separação. Vou nesse primeiro intervalo, fazer um ponto alto. Três correntinhas nesse intervalo, vamos fazer também um ponto alto. Duas correntinhas somente. E vou aqui, ó, em cima desse ponto alto, vamos fazer cinco pontos altos em cima dele. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Pronto, olha. Que é o mesmo que nós fizemos aqui. Vou, agora, fazer as duas correntinhas. Vou nesse primeiro intervalinho aqui, fazer um ponto alto. Três correntinhas nesse próximo intervalo, fazer um ponto alto. Três correntinhas, cheguei nos seis pontos, vamos pular um ponto. E vamos trabalhar quatro pontos altos, um ponto pra cada ponto. Pronto, olha, dessa forma, tá bom? Então, pessoal, é assim que nós vamos trabalhar esta nossa volta, tá? De número 13. Vocês trabalham de vocês aí, seguindo esta sequência, por toda a volta, tá bom? Vou trabalhar a minha, quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa volta de número 13, finalizada. Vamos iniciar, agora, a nossa volta de número 14. E a nossa volta de número 14 vai ser trabalhada desta forma. Eu vou subir aqui as três correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto. E vou trabalhar aqui esses três pontos altos, porém, não vou fechar eles, tá? Eu vou trabalhar os três fechados juntos. Então, vou, ó, para o segundo, fazer um ponto, puxar, segurar a laçadinha na agulha. Vou pro próximo ponto, soltar a primeira laçada e a última segurar na agulha. Vou para o quarto ponto, puxar, vou soltar a primeira laçada e a última segurar na agulha. Agora, eu vou fechar esses quatro pontos juntos. Assim que fizer esses quatro pontos, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou aqui fazer, tá? Os... As três correntinhas. E vou vir aqui em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto em cima dele. Trabalhou esse ponto alto, vamos novamente fazer três correntinhas. Vamos aqui, ó, nesse espaço... Eu vou trabalhar cinco pontos altos. Então, vai ser trabalhado assim. Vou nesse... Nesse primeiro ponto, vou trabalhar um ponto alto em cima dele. Nesse intervalo aqui que fizemos de duas correntinhas, aqui eu vou fazer três pontos altos nesse intervalo. E vou trabalhar o meu quinto ponto em cima desse primeiro ponto alto. Pronto, olha, vai ficar desta forma aqui, ó. Assim que fizer, tá? Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Cheguei aqui, ó. Vou pular um, dois, três pontos. Vou nesse último ponto, vamos fazer um ponto alto. Três pontos altos nesse intervalo de correntinhas. E aqui em cima desse ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Então, vai ficar assim, ó, tá vendo, meninas? Aqui trabalhamos cinco pontos altos, trabalhamos aqui quatro correntinhas. Pulamos aqui três pontos daqueles cinco aqui, os três no meio, trabalhando mais cinco pontos altos. Sempre trabalha desta forma aqui, tá? Que eu estou fazendo aqui junto com vocês. Assim que fizer esses cinco pontos, vamos fazer as três correntinhas. Vou em cima desse ponto alto, fazer um ponto alto. Três correntinhas. E cheguei aqui naqueles quatro pontos. Esses quatro pontos, nós vamos trabalhar o mesmo que trabalhamos aqui, tá bom? Nós vamos fechar esses quatro pontos juntos. Então, vou no primeiro, vou soltar a primeira laçada. Vou no segundo, soltar a primeira laçada. Vou no terceiro, soltar a primeira laçada. Vou no quarto e vou soltar a primeira laçada. Agora, eu vou fechar esses quatro juntos. Vamos trabalhar agora juntos dessa mesma forma aqui, ó. Que são a mesma repetição. Então, vamos fazer as três correntinhas. Então, vamos fazer as três correntinhas. Um ponto alto. Três correntinhas. Vamos em cima desse ponto alto, fazer um ponto. Trabalhar mais três aqui nesse intervalo de duas correntinhas. E o ponto alto de número cinco, vamos trabalhar em cima desse ponto alto. Vamos fazer quatro correntinhas de separação. Vou vir nesse último ponto daqueles cinco, vou fazer um ponto alto. E mais três no intervalo das duas correntinhas. E o de número cinco, em cima do ponto alto. Três correntinhas, vou aqui nesse ponto alto fazer um ponto. Três correntinhas, seguindo os quatro pontos. Vamos fechar esses quatro pontos juntos da mesma forma que fizemos lá no início. Pronto, pessoal. Olha, está aqui já a nossa volta, tá? De número catorze. Já começada, vocês trabalham essa sequência por toda a volta. Seguindo, tá? Da mesma forma que trabalhamos aqui, ok? Vou trabalhar a minha, quando chegar aqui no final, volto com vocês. Pronto, pessoal. Voltei aqui com a nossa volta de número catorze. Quatorze, já finalizada. Deixei aqui pra fechar junto com vocês. Então, eu vou fechar aqui a nossa volta. Bem aqui em cima, olha, onde nós fechamos os quatro pontos, fica esse... Essas duas perninhas aqui, ó, de linha. Então, vamos inserir a agulha. Fechar com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos iniciar a nossa volta de número quinze, que vai ser desta forma. Eu vou subir aqui seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Assim que fazer as seis correntinhas, nós vamos aqui nesse ponto alto, e vamos inserir a agulha em cima dele, e vamos aqui fazer um ponto alto. Nesse intervalo aqui de correntinhas, nós vamos fazer três pontos altos. Então, vou fazer um, dois, e três. E vamos fazer mais um, bem aqui em cima desse primeiro ponto aqui, daqueles cinco. Então, aqui, meninas, olha, nós ficamos com cinco pontos altos, antes, tá? Daqueles cinco pontos altos que nós fizemos na carreira anterior. Aqui, agora, também, eu vou fazer da seguinte forma. Vou fazer minhas três correntinhas, que é o primeiro ponto. E vou vir aqui, ó, nessas quatro correntinhas, vou contar uma, duas, na de número dois, vou inserir a agulha dentro, tá? Vou fazer um ponto alto. Assim que fizer esse ponto alto, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Feito as cinco, eu volto aqui, ó, no mesmo ponto, na mesma correntinha, e vou fazer aqui mais um ponto alto. Então, nós ficamos aqui, ó, com este Vzinho, tá? Assim que fizer este V, nós vamos fazer essa mesma repetição, tá? Que nós fizemos aqui. Então, vai ser da seguinte forma. Eu vou fazer três correntinhas, e vamos vir aqui, ó, vamos pular esses quatro pontos, e no número cinco, que é o último ponto, eu vou fazer um ponto alto. E vou fazer mais três pontos altos no intervalo de correntinhas. E vou fazer o último ponto em cima desse ponto alto. Então, aqui, nós ficamos com os cinco pontos altos, que é o mesmo que, ó, que nós fizemos, tá bom? Assim que fizer, faça as três correntinhas. E vem aqui, ó, em cima, onde nós fechamos quatro pontos altos, vamos pegar aqui em cima, olha, pega essas duas laçadas. E aqui, vamos fazer um ponto alto. Feito esse ponto alto, faça as três correntinhas. Vamos ver em cima desse ponto alto, vou fazer um ponto alto. E três no espaço das correntinhas. E vamos fazer mais um aqui, ó, em cima aqui, desse primeiro ponto alto. Então, aqui, nós fizemos os cinco pontos altos. Assim que fizer esses cinco pontos altos, vamos fazer as três correntinhas. Vou aqui, ó, nessas quatro correntinhas, vamos ir na segunda correntinha. Eu vou pegar assim, ó, tenta correntinha, mas se vocês preferirem, pode pegar por baixo, tá bom, meninas? Não tem problema algum. Então, aqui, eu vou fazer um ponto alto. Cinco correntinhas. Essas correntinhas, tá, meninas? Vocês não façam muito apertado. Mas, caso o ponto de vocês for muito apertado, pode estar aí fazendo com seis correntinhas, tá bom? Vou voltar no mesmo lugar e fazer mais um ponto alto. Então, aqui está o nosso V, tá bom? Vou aqui agora fazer as três correntinhas. Vou aqui em cima desse último ponto alto. Vamos completar aqui os nossos cinco pontos, né? Que um é em cima do ponto alto. Três no intervalo da correntinha. E o quinto aqui, ó, em cima do ponto alto. Olha, é o mesmo que nós fizemos aqui, tá bom? Assim que fizer, faça as três correntinhas. E venha aqui em cima desses pontos altos fechados junto. E faça um ponto alto. Pronto, meninas, olha. É dessa forma aqui, tá? Que nós vamos trabalhar essa nossa volta toda. Vocês trabalham de vocês aí, seguindo essa sequência aqui, ó. Por toda a volta. Fazer a minha aqui e já, já eu volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa volta, tá? De número 15 já finalizada. Deixei pra fechar aqui junto com vocês. E nós vamos fechar aqui. Lembra que nós fizemos aqui no início seis correntinhas? Então, vou contar até na terceira, olha. Uma, duas, três. E vou aqui fechar com ponto baixíssimo. E aqui está a nossa volta finalizada. Vamos iniciar agora a nossa volta de número 16. Que vai ser trabalhada desta forma. Eu vou iniciar aqui com as três correntinhas, que é o primeiro ponto. E eu vou ter que ficar aqui com cinco pontos altos. Em volta, então, eu vou trabalhar mais... Trabalhar três aqui nesse intervalo, tá? De três correntinhas. E um ponto, que é o de número cinco, em cima desse primeiro ponto alto. Então, aqui eu iniciei com cinco pontos altos. Vou fazer as três correntinhas. Vou vir aqui, ó. Nesse último ponto daqueles cinco, aqui eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui nós já iniciamos, tá? A nossa carreira de número 15. Vamos aí dar continuidade. Fazendo novamente três correntinhas. Cheguei aqui, ó. Lembra daquele Vzinho que nós fizemos? Então, eu vou aqui em cima desse primeiro V. Desse ponto alto do Vzinho. Vamos fazer um ponto alto. No total aqui, eu vou ficar com treze pontos altos, tá bom? Contando com esse aqui. Então, vamos. Fiz um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E o de número treze vai ser em cima desse ponto alto, tá bom? Assim que fizer, vamos novamente, tá? Fazer as três correntinhas. Vamos nesse primeiro ponto, fazer um ponto alto. Três correntinhas. Vamos aqui, ó. Nesse ponto alto, vamos fazer aqui um ponto alto. E vamos aqui trabalhar mais... Vou ficar no total de dez pontos altos, tá meninas? Porque nós vamos trabalhar o de número cinco aqui em cima e fazer aqui mais quatro nesse intervalo. Então, aqui, fiz dois, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. E dez. Então, fizemos aqui dez pontos altos, tá bom? Vai ser assim, olha. Então, assim que fizer aqui, ó, esses dez pontos altos... Olha, na mesma direção que nós vinha aqui diminuindo, tá? Aqueles pontos altos, onde nós fizemos, tá? Os quatro pontos altos juntos. E depois, nós fizemos aquele ponto alto sozinho em cima dos quatro pontos altos. Então, em todos eles, tá? Nós vamos trabalhar esses dez pontos altos. Vou explicar pra vocês, olha. Aqui no início, tá? Eu iniciei com cinco. Porque quando chegar aqui no final, nós vamos completar, tá? Aqui os dez pontos. Então, vamos dar aí continuidade, tá? Eu vou fazer aqui mais uns pontos aqui com vocês. Olha, depois de fizer os dez pontos... Vamos fazer três correntinhas. E nós vamos vir aqui, ó. Nesses cinco pontos altos, vamos vir aqui nesse último. Vamos fazer um ponto alto. Três correntinhas. Cheguei aqui naquele vezinho, onde nós vamos trabalhar os treze pontos altos. Então, vamos trabalhar o primeiro ponto aqui, ó. Em cima desse ponto. E vamos trabalhar o restante aqui, ó. Dentro desse intervalo, tá? De cinco correntinhas que nós fizemos. Três correntinhas. Três correntinhas. Pronto, eu fiz aqui doze pontos, né? E o de número treze vai ser aqui, ó. Em cima desse ponto do vezinho, tá? Então, vocês trabalham sempre assim. Assim que fizer esses treze pontos, tá? Vamos fazer aqui as três correntinhas. Vamos nesse primeiro ponto daqueles cinco. Vamos fazer um ponto alto. Três correntinhas. E cheguei aqui, ó. Tá vendo? Olha, aonde nós temos que trabalhar os dez pontos. Então, vamos fazer o primeiro em cima desse ponto alto, né? E vamos aqui. Vamos contar com ele. Um, dois, três, quatro. O de número cinco vai ser aqui em cima do ponto. Seis. Sete. Oito. Nove. E o de número dez vai ser aí em cima do ponto alto. Então, é assim, tá, pessoal? Que nós vamos trabalhar toda a nossa volta, ok? Vocês trabalham de vocês aí. Eu vou trabalhar a minha aqui. E já eu volto aqui com vocês. Pronto, pessoal. Voltei aqui com a nossa volta, tá? De número dezesseis já. Finalizar. Deixei aqui pra complementar aqueles dez pontos altos, né? Que são esses dez pontos aqui junto com vocês. Então, eu fiz aqui as minhas três correntinhas. Agora, eu vou aqui, ó. Fazer um ponto alto. Nesse ponto. E aqui eu vou fazer mais cinco, quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Fiz os quatro pontos. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha que nós iniciamos. Então, aqui, ó, Leandro, eu fiquei com os meus dez pontos altos. Agora, nós vamos iniciar aí a nossa carreira de número dezessete. Eu vou subir aqui as três correntinhas, que é o primeiro ponto. E vou no ponto alto à frente, vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou deixar aqui, ó, esses dois pontos altos livres, tá? Sem trabalhar. E eu vou dar início agora... Trabalhando dessa forma. Eu vou fazer aqui três pontos altos, três correntinhas. Uma, duas, três. E vou vir aqui, nesse ponto alto, vou aqui fazer um ponto alto. Vou novamente fazer as três correntinhas. E vou vir aqui, nesses treze pontos altos que nós fizemos. Eu vou no primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, vou pular um ponto e no próximo vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou pular um ponto e no próximo fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto alto e no próximo faça mais ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto alto e no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto alto e no próximo fazer um ponto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto e, olha, no último ponto vamos fazer um ponto alto. Então, aqui, nós ficamos com sete pontos altos, separados por uma correntinha. Vou fazer agora as três correntinhas, vou vir em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. Cheguei aqui naqueles dez pontos, eu vou pular um, dois pontos. A partir do terceiro vou fazer um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto, no próximo um ponto. Novamente um ponto e no próximo um ponto. Então, aqui, ó, nós vamos ficar com seis pontos altos. Deixei os dois primeiros sem trabalhar e os dois últimos. E aqui, nós vamos seguir em frente, fazendo as três correntes. Vou vir nesse ponto alto, fazer um ponto alto. Três correntes. Cheguei aqui nos treze pontos altos, nós vamos trabalhar o mesmo que nós trabalhamos aqui, tá bom? Então, é assim, tá, meninas? Que nós vamos trabalhar essa nossa volta. Essa daqui, são a mesma repetição por toda a volta, tá bom? Trabalha de vocês aí, seguindo essa sequência. Quando chegar aqui, ó, no final, que nós, aqui nós temos seis pontos altos. Nós vamos pular aqui dois primeiros pontos e complementar aqui com os três pontos altos. E fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa carreira, tá? Eu já acrescentei aqui os pontos, conforme eu tinha explicado pra vocês, olha. Pulei aqui dois pontos e trabalhei os três, complementando aqui, fazendo os nossos seis pontos altos, tá bom? Agora, nós vamos iniciar agora a nossa próxima volta. A nossa volta de número dezoito. E vai ser trabalhado desta forma. Aqui, eu vou subir três correntinhas. E vou trabalhar aqui mais três correntinhas, que vai servir como intervalo. Então, eu vou em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Assim que fizer esse ponto alto, nós vamos fazer, novamente, três correntinhas. Assim que fizer essas três correntinhas, nós vamos vir aqui, ó, nesses pontos altos separados por uma correntinha que nós fizemos. Eu vou em cima do primeiro ponto, vou fazer um ponto alto. E nesse intervalo de uma correntinha, eu vou fazer dois pontos altos. Um ponto alto em cima desse ponto alto, dois pontos altos no intervalo de uma correntinha. E um ponto alto em cima do ponto alto. E assim, nós vamos ir trabalhando, tá bom? Pra cada intervalo de correntinhas, vamos fazer dois pontos altos. E ponto alto em cima de ponto alto. Então, nós vamos fechar todo esse espaço aqui com ponto altos, tá bom? Em todos eles, onde nós temos, nós vamos trabalhar desta forma. Pronto, olha, vai ficar desta forma aqui. E assim que fizer esses pontos altos, vamos fazer as três correntinhas. Vamos vir em cima desse ponto alto. E nós vamos aqui fazer o ponto alto. Três correntinhas de separação. Cheguei aqui nesse seis ponto, então, nós vamos pular um ponto. E vamos, a partir do segundo, fazer um ponto alto pra cada ponto. Até chegar no penúltimo ponto alto. Nessa carreira nossa, que é o número dezoito, nós não vamos pular dois pontos. Na carreira anterior, né, nós estava pulando, pulou dois pontos. Nesse, nós vamos pular apenas um no início e deixar um também no final. Vamos repetir o mesmo que fizemos ali. Três correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Três correntinhas. Cheguei aqui nos nossos pontos. Nós vamos trabalhar o mesmo que trabalhamos aqui, tá bom, meninas? Então, é super fácil de fazer, não tem complicação. Tá? Tenho certeza aí que vocês vão fazer, tá? Sem se complicar aí, porque é super fácil de fazer. Eu vou fazer os meus pontos altos, que é da mesma forma que eu fiz aqui. E já volto com vocês. Pronto, olha, pessoal. Voltei aqui com os meus pontos já trabalhados. Olha. E aqui, onde nós fizemos juntos, tá? Vai ser a repetição por toda a volta, ok? Olha. São a mesma repetição, tá? Onde nós demos os seis pontos. Vamos trabalhar quatro pontos. Deixando o primeiro e o último sem trabalhar. E três correntinhas de separação, trabalhando um ponto alto em cima desse ponto alto, ok? Trabalho, então, de vocês aí. Eu vou trabalhar a minha aqui. Quando chegar aqui no final, eu volto já com a minha carreira finalizada na terceira correntinha daquelas seis que nós iniciamos. Pronto, pessoal. Voltei aqui com a nossa volta de número 18 já finalizada. Vamos iniciar agora a nossa volta de número 19. Lembrando vocês, tá? Pedindo desculpa que aí, ó, no início, tá? Da nossa volta. Eu fiz, né? Um ponto aqui antes, tá? E tinha que ser um depois. Eu pulei dois pontos. Mas eu deixei aí já escrito, tá? Como que era pra vocês fazer, tá? É caminhar com um ponto... É fazer um ponto alto, né? E mais outro ponto alto. E aqui, ó, fiz dois pontos altos, completamos os quatro. Então, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui pra... Chegar aqui nesse ponto alto. Olha, pegando sempre dentro da correntinha. Um ponto baixíssimo. Cheguei aqui em cima do ponto alto. E vamos agora subir cinco correntinhas. Três vai servir como ponto alto e duas como intervalo. E agora aqui, meninas, eu vou trabalhar dessa forma. Eu vou fazer um ponto alto nesse primeiro ponto. Duas correntinhas. Pulo um ponto alto e no próximo eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo um ponto alto e no próximo eu faço um ponto alto. Pulo um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo um ponto alto e no próximo um ponto alto. Então, assim que nós vamos ir fazendo, tá, meninas? No total, nós vamos ter que ficar com dez pontos altos aqui. Pronto, olha. Eu voltei aqui, ó. Com aqueles dez pontos feitos, separados por duas correntinhas. E vamos dar aí sequência aí ao nosso trabalho. Fazendo aqui duas correntinhas. Vou nesse ponto alto, vou fazer um ponto alto. Agora aqui eu vou fazer também duas correntinhas. Três correntinhas, perdão. E vou nesses quatro pontos, nós vamos fechar esses quatro pontos juntos, tá? Olha, sempre soltando a primeira lançada e segurando a última na agulha. Agora, nós vamos fechar esses quatro pontos juntos. Três correntinhas. Vou nesse ponto alto, fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Cheguei aqui naqueles pontos altos, onde nós vamos fazer os dez pontos altos separados por duas correntinhas e pulando um ponto de base. Olha, fiz o meu primeiro aqui no primeiro ponto, pulo um, no próximo vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto e no próximo um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto e no próximo um ponto alto. E assim que nós vamos ir fazendo, tá? Seguindo essa sequência, aqui em cima nós temos que ficar com dez pontos altos, tá? Então, faça de vocês aí. Da mesma forma aqui que eu estou fazendo aqui junto com vocês, por toda a volta. Eu vou terminar a minha volta, pessoal. E já volta pra nós dar continuidade e fazendo a nossa última volta, tá bom? Olha, como vai ficar. Então, vocês seguem essa sequência por toda a volta, tá bom? Quando chegar aqui no final, volto com vocês. Pronto, pessoal. Voltei aqui já com nossa volta de número dezoito já finalizada. Vou fechar aqui junto com vocês. Aqui naquela terceira correntinha, daquelas cinco que nós fizemos. Então, vou fechar com ponto baixíssimo. Pronto. Agora, nós vamos iniciar a nossa volta, tá? Que é a nossa última volta, que é a volta de número dezenove. Caminhando com ponto baixíssimo, pegando dentro das correntinhas. Até chegar aqui, ó, nesse ponto alto. Chegando aqui, ó. Cheguei nesse ponto alto. Eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Que é o primeiro ponto alto. E em cima desse mesmo ponto, vou fazer mais dois pontos altos. Então, vou ficar aqui no total de três pontos altos. Vou fazer três correntinhas. Voltar. Vou fazer aqui um picô. E já vou passar pro próximo ponto. Vou fazer também aqui, em cima desse ponto, três pontos altos. Feito os três pontos altos, vou fazer três correntinhas. E vou fazer aqui o meu picô. Vou para o próximo ponto, três pontos altos. Em todos eles, tá, pessoal? Nós vamos trabalhar dessa forma aqui, tá? Que esse aqui é o nosso último, a nossa última carreira. Olha, pegando, fazendo picô. Novamente, no próximo ponto, três pontos altos. E assim, nós vamos ir fazendo, tá bom, pessoal? Eu vou fazer os meus aqui, nos dez pontos altos. Vou trabalhar dessa forma, tá? E já eu volto aqui, olha, no último ponto com vocês. Pronto, olha, eu voltei aqui. Eu já fiz aqui, ó, os meus três pontos altos pra cada ponto. Não se preocupe, tá, meninas? Se eles quiserem aí ficar meio embabado, tá? Porque aqui, olha, nós vamos fazer o seguinte. Nesse último, os três pontos, nós não fazemos picô, tá? Olha, eu vou fazer três correntinhas. Não vou fazer, ó, vou pular esse ponto. E já vou vir aqui, ó, em cima desses quatro pontos altos que nós fechamos juntos. E aqui, eu vou prender com um ponto baixo. Novamente, três correntinhas. Cheguei aqui, olha, pula esse ponto, tá? Vamos nesse ponto aqui, ó, daqueles dez pontos que nós fizemos, tá? Já vou direto nele. E vou trabalhar o mesmo que nós trabalhamos ali no início, tá? Fazendo os três pontos em cima do ponto alto. Três correntinhas. E nós vamos fazer aqui o picô. Vou para o próximo, três pontos altos. E fazendo o picô. Da mesma forma que nós fizemos aqui, tá bom? Aí, quando chegar aqui, olha, nesses três pontos altos fechados juntos, nós vamos trabalhar dessa forma que nós fizemos aqui, olha. Tá? Fazendo três correntinhas e prendendo com um ponto baixo em cima dos quatro pontos fechados juntos, ok? Então, trabalha essa sequência por toda a volta, tá bom? Quando chegar aqui, olha, no finalzinho, eu volto aqui pra nós fechar a nossa volta juntos. Pronto, pessoal, eu voltei aqui com a nossa última volta já finalizada. Eu já cortei aqui a minha linha pra facilitar o arremate. E eu fechei com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha que nós iniciamos. Vou fazer aqui mais duas correntinhas. E vou aqui apertar essa laçada. E agora, meninas, eu vou só arrematar aqui, tá pro lado avesso, escondendo por entre os pontos. E já eu volto aqui já pra mostrar o nosso trabalho todo finalizado. Pronto, olha aqui, já voltei já com a minha peça já arrematada. Pessoal, e aqui está, olha, o nosso centro de mesa já finalizado, tá? Eu vou mostrar aqui direitinho como ele ficou. Ele é super fácil, tá, meninas, de fazer, bem rápido e super econômico. Então, espera aí que vocês tenham gostado da aula, tá? Se gostar, já deixe seu joinha e compartilhe os nossos trabalhos. Então, aqui está já finalizado mais uma peça. E eu vou voltar com vocês na nossa próxima videoaula com outro trabalho novo aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima videoaula, se Deus assim nos permitir. E fiquem todos com Deus. E fiquem todos com Deus. E fiquem todos com Deus. E fiquem todos com Deus.